Olá, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu na tarde desta quarta-feira no Palácio do Planalto com o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Agora, ao final do encontro, será concedida uma entrevista à imprensa. Vamos acompanhar. Uma agenda muito construtiva para nós trabalharmos juntos, para estimularmos os investimentos, a competitividade e as exportações do setor. Eu vou pedir para o presidente da Anfábia, Luiz Moan, e para mim é um prazer grande estar com ele, porque a primeira negociação que eu participei assim foi em 1990, na Câmara Setorial da Indústria Automotiva. E, naquela época, só tinham três dirigentes hoje que estavam na reunião. Ele disfarça bem a idade, mas ele é antigo no setor. E era uma discussão da Câmara Setorial numa época que o Brasil produzia 800 mil veículos. hoje nós somos o quarto mercado mundial de vendas de automóveis, somos oitavo produtor mundial e temos mantido aí um nível de produção em torno de 3 milhões de unidades. Então, foi um salto extraordinário que o país deu. E esses momentos de dificuldade, de retração, são momentos para você se debruçar sobre a agenda e buscar aumentar a produtividade, a competitividade, o investimento, remover obstáculos, burocracia, entraves. Então, as dificuldades são sempre também oportunidades para nós avançarmos. E eu entendo que essa reunião hoje, essa reunião foi uma pauta muito positiva e que abre importantes oportunidades para o setor. Eu pediria para o Luiz Moan, então, fazer a apresentação. Presidente, depois eu volto com vocês. Obrigado, ministro. Eu não sei se eu prefiro a expressão antiga ou velha, mas qualquer uma das duas acho que é muito ruim. Mas, gente, eu acho que foi uma reunião extremamente positiva do ponto de vista da indústria. Nós dissemos claramente na reunião que nós compreendemos e mais do que compreender, nós apoiamos as medidas de ajuste fiscal que estão sendo realizadas. Torcemos para que o mais rápido possível toda a estrutura do ajuste fiscal esteja aprovada, para que nós possamos, de forma mais rápida possível, retomarmos um novo nível de atividade econômica. E é pensando nesse novo nível de atividade econômica que nós trocamos ideias aqui hoje com o governo. Foi formado uma mesa de estudos para os projetos estruturantes, especialmente dentro do ponto de vista de estruturação de uma política de exportação para o setor automotivo dentro do plano brasileiro de exportação. Então, eu acho que o caminho correto da indústria é buscar ganhos, competitividade, produtividade e, nesse momento, o fator fundamental é o estímulo e o desenvolvimento das nossas exportações. Eu queria reforçar que, em relação ao Plano Nacional de Exportações, nós temos um grande potencial para avançar, nós temos uma taxa de câmbio hoje muito competitiva, em torno de 3,15 reais o dólar, significa que o país ganhou competitividade em relação a outras moedas fortes e, portanto, se nós tivermos uma agenda da diplomacia comercial brasileira, integrada com a Anfave, buscando, primeiro, aqui no nosso entorno, na América do Sul, melhor integração das cadeias produtivas, porque alguns países estão iniciando a produção de autopestas. Por exemplo, o Paraguai está fazendo isso, a Argentina já tem um parque importante, o Chile. Nós podemos integrar as nossas cadeias produtivas, avançando nesse processo e buscando parcerias comerciais, removendo aí barreiras às nossas exportações, especialmente no Mercosul, mas também para os países que estão, por exemplo, negociando a entrada no Mercosul, como é o caso da Bolívia, porque vocês podem verificar, quando você visita esses países, os carros mais velhos são sempre brasileiros, os mais novos, há algum tempo, deixaram de ser. Então, isso tem a ver com a apreciação do real no passado, mas tem a ver também que nós descuidamos um pouco das exportações do nosso entorno, porque o mercado brasileiro cresceu muito, assumiu, é o quarto mercado do mundo, e nós precisamos agora mais foco nessa questão das exportações. A indústria brasileira automotiva também está expandindo para a África, nós temos hoje uma missão, ministro do Midi, Carmão do Monteiro, nosso chanceler, estão viajando com empresários e buscando exatamente essa expansão do mercado africano, que é outro grande potencial, sem prejuízo de outras áreas, mas uma grande prioridade na América Latina e África, que são mercados aí potenciais e que nós temos excelentes relações diplomáticas e muita coisa a fazer. Foram também levantados alguns temas que nós vamos ter que discutir o Brasil. Por exemplo, o Congresso Nacional e o CONTRAN muitas vezes vão colocando uma série de obrigações para os veículos e que o resto do mundo não pratica. Isso não precisa ser assim. Você pode ter opções para o consumidor, ele pede aquele acessório se ele quiser, mas não uma obrigação que acaba prejudicando o setor. Nós tivemos recentemente, por exemplo, essa questão do extintor de incêndio, todo mundo era obrigado a mudar o extintor, tinha um prazo e não tinha o extintor na praça e o preço começa a crescer. E, felizmente, o Ministério das Cidades, assim que entrou o ministro Kassab, já postergou por três meses. Estou dando um exemplo pequeno, mas essa sobrecarga de obrigações é uma coisa que nós temos que rever. Não tem sentido continuar com esse tipo de dispositivo. Então, tem muita coisa, por exemplo, a transferência de veículos, de veículos usados. Tem uma burocracia e uma burocracia que encarece muito o revendedor de automóveis. Porque, dentro do nosso plano Brasil, bem mais simples, esse é um foco que nós queremos resolver. Nós já estamos fechando empresas online, em junho vamos abrir empresas online, nós podemos facilitar a transferência dos veículos, com isso baratear o custo da transferência e alavancar um mercado, especialmente, aí no caso das revendedoras, que operam com esse tipo de segmento. Foram muitos temas debatidos. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas o compromisso da presidenta é um grupo de trabalho interministerial com a Anfávia. Em 30 dias nós vamos apresentar as nossas respostas sobre todos os itens que foram apresentados, o que dá para fazer agora e encaminhar aquilo que é mais de médio prazo. E onde é que tiver divergência, nós vamos explicitar, sentar e buscar o entendimento. Mas foi muito positivo. E um dos temas que surgiu é a consolidação do ICMS. Vocês sabem que a convalidação, ontem, que estava na pauta do Senado, nós precisamos aprovar a convalidação para tirar uma insegurança jurídica fiscal dos incentivos que foram dados no passado, mas, ao mesmo tempo, construir uma transição para o futuro para estimular novos investimentos. Então, a negociação que o Ministério da Fazenda, o ministro Levi, está desenvolvendo com o Senado Federal é buscar a convalidação dos incentivos fiscais, mas, ao mesmo tempo, associado a uma transição que permita não só resolver o passado, mas, principalmente, apontar um cenário de futuro. É muito importante nós associarmos as duas coisas, só para darmos alguns exemplos. Eles, por exemplo, falam da importância do Modern Frota, de o governo manter a regularidade desses programas. Nós vamos ter agora o AgriShow, que é um grande momento, maior feira agrícola da América do Sul, um grande momento dos negócios, das vendas. O câmbio também ajuda muito a agricultura de exportação, melhorou a cadeia do etanol com o acordo que nós fizemos com a Fávia, quero aqui agradecer o acordo que nós fizemos do adicional do etanol na gasolina, para a gasolina comum. Nós vamos manter a premium como ela é, porque os modelos importados, o consumidor tem a opção de utilizar outro tipo de gasolina. Então, com isso tudo, se nós apontarmos as novas regras de financiamento até o final de abril, nós também alavancaremos esse segmento, que é muito importante, de máquinas e equipamentos agrícolas. Então, toda agenda é para estimular o investimento, para avançar a competitividade, para avançar as exportações, que é uma grande oportunidade que nós temos hoje, e nós vamos nos debruçar junto com a Fávia para a construção dessas medidas. Do grupo é a Casa Civil, Fazenda e Ministério das Cidades, por causa dessa questão do CONTRAN, e, no caso da política de exportação, também o Ministério de Relações Exteriores. Boa noite, ministro. Boa noite, doutor Moan. Felipe Matoso, do Portal G1. No mês passado, saiu a divulgação da produção de veículos comparado a fevereiro do ano passado, do ano passado, e essa queda foi de aproximadamente 30%. Queria saber do senhor, doutor Moan, diante desse cenário de ajuste fiscal, o senhor falou que a Fávia defende, esse cenário de produção de veículos, ele deve melhorar em meio ao ajuste fiscal? Obrigado. Olha, quando você considera os números que nós fechamos no mês de fevereiro, nós tínhamos uma queda de mercado em torno, janeiro e fevereiro, em torno de 23%. Essa foi a queda no primeiro bimestre. Mas não podemos esquecer que em fevereiro desse ano nós tivemos o carnaval. Então, estamos fechando os dados agora de março, que aí equipara os dois períodos para que realmente a gente possa ter uma visão melhor. Não tenho esse dado aqui agora, o pessoal deve estar consolidando, mas assim que tiver, nós vamos divulgar. Eu acredito que em relação a janeiro e fevereiro, o primeiro trimestre vai ser melhor do que foi o primeiro bimestre, justamente pela equivalência de dias úteis e de feriados entre os períodos. Ele apresentou um dado também que é bem interessante, depois a gente pode até, quando terminar o grupo de trabalho, apresentar para vocês, mas que é muito interessante. São dados de 2007 a 2013. Então, o problema da mobilidade urbana. A cidade de São Paulo, em 2007 e 2013, o licenciamento de veículo cresceu 6%. As cidades até 5 mil habitantes, cresceu 142%. O que está acontecendo? As cidades médias e pequenas, é um crescimento muito mais rápido da venda, há uma interiorização das vendas, o número de habitantes por automóvel é bem mais baixo do que os grandes centros, e é o setor mais dinâmico da economia brasileira em relação à indústria automotiva. Então, há também um desequilíbrio no mercado muito grande em relação às grandes cidades e às médias e pequenas, que são hoje a grande fronteira de expansão das vendas automotivas. Para reforçar o que o ministro colocou, nesse mesmo período, 2007 e 2013, a venda média no Brasil cresceu 53%. Em cidades até 500 mil habitantes, a venda média foi acima da média nacional, ou seja, se vendeu mais nas cidades até 500 mil habitantes. Detalhe, cidades até 500 mil habitantes representam 99,3% do total das cidades existentes no país. Lisandra Paraguaçu, senhor, no Estado de São Paulo. São duas perguntas. Sra. Mohan, há um mês atrás, mais ou menos, o senhor tinha uma expectativa, que é a renovação do acordo automotivo com o México e também do acordo com a Argentina, que deve acontecer agora, em junho, até o final do ano, a indústria conseguisse reverter essa queda, principalmente por causa das exportações. Eu queria saber se essa expectativa se mantém e se até melhorou agora por causa dessa questão do dólar. E para o ministro Mercadante, saindo um pouquinho da pauta, eu queria saber se o senhor podia nos contar um pouco do seu encontro com o ministro Levi hoje. Eu imagino que ele deve ter falado da questão da visita ao Congresso e de como é que devem ficar as medidas. Eu, inclusive, tive a oportunidade de agradecer à presidente e aos ministros presentes hoje o esforço que o governo brasileiro desenvolveu na renovação do acordo automotivo com o México. Foi, do nosso ponto de vista, um alento para que o setor automotivo possa agora, com melhores condições de competitividade, aumentar suas exportações. No tocante à Argentina, nós temos um acordo que vence no dia 30 de junho deste ano. Já estamos conversando com o governo no sentido de nos integrarmos à equipe governamental no sentido de trabalharmos no novo acordo Brasil-Argentina. Que temos a convicção que o acordo Brasil-Argentina historicamente, em acordo de integração produtiva, os dois governos terão sucesso na prorrogação. E, obviamente, o dólar é um estímulo bastante grande às nossas exportações. Embora, como eu sempre digo, no curto prazo, ele impacta com o custo naquela parte de conteúdo importado. Mas, no médio e longo prazo, é um estímulo bastante forte às exportações. Em relação ao ajuste fiscal ao Congresso, as comissões das duas medidas provisórias estão instaladas, presidentes e relatores nomeados, e a medida de exoneração da Folha, que foi encaminhada como um projeto de lei com urgência constitucional, também já tem o relator, é o mesmo relator, nas duas comissões, de finanças e tributação e na Comissão de Constituição e Justiça. É o líder pisciano e do PMDB. E os outros dois relatores, é o senador Paulo Rocha e o deputado Zaratini. Os relatores e presidentes já estão iniciando um processo de negociação para discussão no âmbito das comissões. E o que nós temos sentido é uma consciência crescente do país e dos parlamentares, que o ajuste fiscal, ele é indispensável para que o país tenha bases consistentes para retomar o crescimento. Isso vai ajudar a equilibrar as finanças, vai ajudar a permitir uma queda sustentável da taxa de juros futuro, porque ancora as expectativas, melhora as expectativas econômicas e ajuda na estabilização da economia. Portanto, é uma condição indispensável a retomada do crescimento. Eu quero também sinalizar a importância da ida ontem do ministro Joaquim Levy ao Senado Federal. Foi uma sabatina de sete horas, mas um excelente investimento. A única coisa que eu quero reclamar aqui é que não der nem um lanchinho para ele. Como ele é novo em sabatina, ele tem que dizer que suspendeu um pouquinho, preciso passar no banheiro, vai lá na salinha e come pelo menos um sanduíche. Ele ficou sete horas... Não, não. Ele não está no regime, no Ravena. Ele não está no Ravena. Ele tinha direito a um lanchinho ali especial, mas ele na próxima vez o fará. Mas todo mundo avaliou muito positivo a ida dele. A repercussão que nós recebemos, o retorno, foi muito positivo, muito esclarecedor. E os resultados vieram. Não se votou o projeto de reindexação da dívida, do indexador das dívidas. Nós construímos um acordo com o Rio de Janeiro, porque a cidade de São Paulo e o Rio são as duas cidades com maior impacto e maior interesse nesse processo. Eu disse para vocês que eu estava otimista que haveria possibilidade de entendimento. Muita gente fechou a cara achando que eu estava... não estava falando coisa do que eu sabia, do que eu estava falando. Mas fizemos um acordo na Justiça, o Senado Federal deu o prazo. Eu acho que foi um caminho do entendimento. Quero agradecer aqui aos senadores, senadoras, e a esse gesto do Senado Federal, a quem cabe tratar desse tema relativo ao Pacto Federativo. Quanto à convalidação do ICMS, que é uma pauta muito importante para a indústria, porque há um passivo fiscal, as empresas são auditadas, elas têm que resolver essa questão perante as suas matrizes e os auditores independentes. Isso gera uma insegurança jurídica. O Supremo já pacificou parte do problema e o Senado Federal e a Câmara agora têm que resolver o passivo e o futuro. Então, por que ontem foi importante também não ter votado só a convalidação? Porque se votar a convalidação, você resolve o passado, mas no dia seguinte você tem um problema. Por isso, nós precisamos aprovar, junto com a convalidação, uma transição. E para essa transição do Imposto sobre Origem para o Destino, já há alguns avanços em relação ao CONFAS, quanto às alíquotas a serem adotadas, e também uma disposição do ministro Joaquim Levy de criar um Fundo de Desenvolvimento Regional que ajude na compensação dessa transição, que dê segurança e estimule essa transição. Ou seja, nós acabamos com a guerra fiscal, convalidamos os incentivos que foram dados e apontar uma perspectiva de médio prazo, de transição, para que a gente possa estimular o investimento com previsibilidade e segurança. Vou dar uma de mais de cerimônia, mais alguma pergunta? É, vamos lá, última. Ministro Mercadante, boa noite, Rafael do Estadão. Eu queria fazer duas perguntas em uma. A primeira era, saiu hoje uma notícia ruim para o governo, que é a questão da avaliação do governo Dilma Rousseff. A gente viu que, desde a queda de popularidade dela constatada no Datafolha, a presidente deu mais entrevistas, o senhor também está dando mais entrevistas, o governo tomando uma série de medidas, e, mesmo assim, a avaliação do governo Dilma, conforme a pesquisa Ibope-CNI divulgada hoje, mostrou que só 12% tem uma avaliação de que o governo é ótimo ou bom, um nível de confiança muito baixo. Ao que o senhor atribui essa queda, mesmo considerando todo o empenho do governo feito nas últimas semanas? Queria também repercutir com o senhor uma fala do presidente do Senado, Renan Calheiros. Ele disse agora à tarde, abre aspas, que a independência do Banco Central é o ajuste dos ajustes. É isso que vai sinalizar no sentido da previsibilidade, da segurança jurídica, fecha aspas. Esse foi um tema que entrou no debate da campanha eleitoral e que agora está sendo retomado pelo presidente do Senado, que, em tese, é um aliado do governo. Como é que o senhor vê isso, o senador Renan Calheiros, tentando trazer esse tema de volta, o governo se sente constrangido desse assunto voltar por um aliado? Eu adoro os adjetivos do Rafael, e depois ele pergunta três vezes o mesmo adjetivo para ver se eu caio na pegadinha. Eu debato esse assunto desde que eu me lembro por gente. E eu cheguei como parlamentar em Brasília em 1990. Então, são 25 anos que esse tema está na pauta. O governo do presidente Lula e o governo da presidenta Dilma encontraram um caminho, um sinal que eu acho que não foi diferente do período anterior, que é a autonomia operacional do Banco Central. O presidente do Banco Central, hoje e ontem, ontem era um ex-presidente de um banco mundial, o brasileiro talvez que mais longe tenha chegado em relação à sua carreira profissional no sistema financeiro internacional, que era o Meirelles, Henrique Meirelles, que tinha abandonado, concluído a sua carreira na iniciativa privada financeira, foi ser presidente do Banco Central. Sempre teve total liberdade para montar a sua equipe e para tomar as decisões que achava necessárias no COPOM, em qualquer cenário político. A mesma coisa se processa em relação ao presidente Tombini. É um profissional altamente qualificado, que desenvolveu a sua carreira em organismos multilaterais, esteve no Fundo Monetário Internacional, sempre associado, Banco Mundial, sempre associado à formação técnica de carreira do Banco Central. Portanto, uma larga experiência na gestão do sistema financeiro, que monta a sua equipe. Ele acabou de propor agora a mudança de dois diretores do Banco Central, os nomes já foram encaminhados ao Senado Federal, serão sabatinados, passam por sabatina. Nunca houve nenhuma mudança, nenhuma intervenção em relação a essa estabilidade, que é fundamental para a gestão do Banco Central, que é a autonomia operacional. É ele monta a equipe, o COPOM toma a decisão, publica na ata, tem total transparência. Eu aprovei um projeto de lei inspirado no Senado americano, que o presidente do Banco Central tem que fazer audiências públicas a cada três meses na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, tem que prestar conta, além da ata, tem que debater as medidas que estão sendo tomadas. E o Banco Central brasileiro, hoje, tem uma grande credibilidade internacional, um grande reconhecimento internacional, especialmente pela consistência e transparência dos dados e pela competência da gestão. Então, eu diria que o problema fundamental do país, hoje, é o ajuste fiscal. O problema fundamental é o equilíbrio das contas públicas. Nós fomos longe demais das desonerações fiscais, desoneramos cesta básica, está mantido, desoneramos impostos para 142 setores de micro e pequena empresa, está mantido, desoneramos a folha de pagamentos, está parcialmente mantida, nós estamos simplesmente reduzindo, nós perdemos 25 bilhões de reais de receita, nós pretendemos recuperar 12. mas as empresas que quiserem voltar ao sistema anterior, existe essa flexibilidade que não existia antes. As que quiserem continuar nesse sistema de folha, podem continuar com as alíquotas reajustadas. E estamos organizando melhor uma série de políticas sociais, onde havia uma série de desperdícios, e que nós temos que corrigir. Então, o grande tema, do ponto de vista da política econômica do país, o que vai dar uma contribuição decisiva para a retomada do crescimento, é, eu diria, o ajuste fiscal. Não há nenhum questionamento hoje sobre o nível da taxa de juros, os dados que o Banco Central e o governo utiliza hoje são os dados da pesquisa FOCUS, tanto de projeção de crescimento, quanto projeção da inflação, as atas são totalmente transparentes, eu diria que esse é um setor, o sistema financeiro brasileiro é sólido, tem um sistema de supervisão muito rigoroso, alinhado com Basileia. Então, eu diria que nós não temos problema no sistema financeiro, nós temos problema nas contas públicas. É aí que nós temos que fazer superávit. E não é um superávit qualquer. Porque nós tivemos um déficit de 0,6% do PIB, precisamos fazer um superávit de 1,2%. Então, é um ajuste muito grande na contenção de despesas, nós vamos ter um forte contingenciamento do orçamento, nós vamos ter que melhorar as receitas sem aumento de carga tributária, nós só estamos revendo algumas desonerações do passado, a CID, o IOF, o Piscofins, a Folha, tudo revisão. E mantendo muitas das desonerações que foram feitas. Nós reduzimos carga tributária e vai continuar para micro e pequena empresa, para a cesta básica, para os investimentos, para bens de capital, tudo isso foi desonerado e está mantido. Então, eu diria que a agenda fundamental, do ponto de vista do governo, e acho que o do mercado, é esta. Em relação à pesquisa, ela é sempre um indicador que nós temos que olhar como uma fotografia. É uma fotografia que exige do governo mais trabalho, mais atenção, especialmente um caminho sólido para a retomada do crescimento. O que a gente vê ali é especialmente uma expectativa em relação ao crescimento, porque é o fator decisivo para o emprego e para a renda. O Brasil teve uma excelente travessia nessa crise, uma das melhores da economia mundial, mas os nossos instrumentos de combate à crise internacional não são, não podem ser mantidos. Nós temos que fazer um ajuste. Temos que repensar a nossa estratégia de enfrentamento da crise internacional. O fator positivo, que eu acho que trará importantes resultados, é o câmbio. Inclusive, para o setor automotivo, para a agricultura, para a indústria, o câmbio vai trazer ganhos de competitividade muito rápidos e muito eficientes, e o ajuste fiscal vai mudar o patamar de saída da crise. Essa é a nossa... Então, o governo tem que ter humildade, trabalho, trabalho e trabalho. O nosso compromisso é para quatro anos e três meses de governo é apenas o início de um processo. Portanto, a fotografia não é boa, mas o filme vai ser muito bom. Tá bom? Obrigado. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.